Alô pessoal, bom dia, eu sou o Diego A, estamos aqui na E-CAP para mais um reporte para vocês. Hoje dia 8, segunda-feira, ensolarada no Rio de Janeiro. A gente vê a Ásia com chateação, porque o mercado é totalmente perdido, totalmente perdido o mercado. Então bate uma barra para cima, bate outra barra para baixo e não acontece nada. Isso falando de Xangai, de Nikkei, etc. Então bastante chato o mercado de Ásia, hoje caindo um tiquinho, daqui a pouco levando um pouquinho e não resolve nada. A gente falando de Europa, falando de Alemanha, falando de Londres, etc. A mesma coisa, totalmente perdido, mete uma barra grande positiva, mete uma grande negativa e vai alternando. Estamos totalmente sem tendência, o mercado também lateralizado, então a gente está falando de Ásia, a gente está falando de Europa. A gente falando de Estados Unidos, a coisa já está bem melhorante, anotem aí, porque isso é um termo muito técnico. Quem não estudou em Harvard, não sabe o que é melhorante. Mas os Estados Unidos estão melhorando realmente, rompendo números interessantes, isso a gente vai mostrar aqui. Olha só, o Nasdaq, embora com uma barra positiva, numa situação boa, longe ali de uma linha e querendo se arrumar de compra. Esse é o grande detalhe, a coisa querendo se arrumar de compra aqui nos indicadores. E os candles são inocuos, são de valor zero, então a coisa deve estar se arrumando. A gente olha aqui para o Tim Tones, também a mesma coisa, ganhou aquele 13,520. Pô, maravilhoso, né? A coisa se arrumando de compra, etc. E tal, saindo aqui praticamente um beijo da Mulher-Aranha, que é uma agulhada especial aí no Dow Jones, etc. Então eu sou mais animadinho com os Estados Unidos do que sou aí com o resto todo. E a gente está vendo aí também, S&P, a gente tem uma barrona negativa, não tem importância nenhuma, a tendência de compra está subindo, etc. O Bollinger aberto, então eu acho que nos Estados Unidos a gente tem essa melhora aí e a gente tem esse zero a zero aí para a Europa e Ásia, por enquanto. O nosso DEI 14, eu estava dando um curso no final de semana passando e os caras acharam que era um absurdo que tinha perdido o 7,74. Eu falei, ó, 7,59, 7,49 são os objetivos. O nego, meu modo de dizer, deu uma exageradinha aqui na coisa, tá legal? Eu acho que ele podia brincar de 7,49, não que ele tivesse que parar. Agora o detalhe é que ele está parando em cima de um canal secundário, dentro do grande canal de venda que a gente tem. E se a gente perde essa faixa aí de 7,30, 7,35, meu irmão, é um abismo que não tem mais tamanho. Então eu acho que a gente não vai perder, porque não podemos partir para esse abismo. Seria uma loucura, seria alguma coisa para a faixa de 6,50, 6,70. Então, como eu acho que isso pode ser um pouco de loucura falando para hoje e para agora, eu acho que deve se segurar. Aliás, eu acho até que onde foi, deu uma certa exageradinha, mas o objetivo era 7,49. Então, eu acho que a gente pode até voltar lá em cima para fechar gap, etc. Vamos ver o comportamento do mercado hoje. Por enquanto, há um lugar de venda e com uma venda tremenda. E já sabe, se a gente ficar para baixo de 7,35, 7,30 aí, o buraco é muito grande para baixo. Vamos falar de dólar comercial, aquela chatice de sempre, 2,006 com 2,056 no comercial, no pronto. E falando de dólar futuro, a gente está falando de X12, novembro 12, 2,073 com 2,017. A gente tem um canal desenhado ali, deixa eu colocar aqui grandão, talvez dê para ver. Será que dá? Acho que dá. Um canal desenhado, com um declive pequeno, etc. E tal, praticamente paralelo. Mas ele é caínte. Então, eu ainda espero esse dólar. Digo falar, o governo não vai deixar, o governo não vai deixar, não sei o que. Eu não vejo nada disso, não. Eu acho que o governo vai tentar não deixar. Mas, na hora que tiver um churrado de dólar, esse dólar vai dar uma voltada boa. É 1,88 é uma área, outra área é o 1,996, outra área aí para ele. Mas, por enquanto, perdidaço, sem tendência. Só que em cima e compro embaixo, os números acabaram. O nosso Iboves, tentando se agarrar ali, feito um... Se agarrando com a ponta das unhas, né? Mas está se agarrando para não perder. Perdeu, daí ela na faixa de 56 mil, não teria que conversar. Estou arrumadinho de venda, mas não tenho tendência. Pelo menos, se tiver tendência, a coisa vai sair andando mesmo. Então, não tenho tendência a dar uma amarrada. Os canos aqui, tentando dar uma segurada. Braviamente, eu diria. Então, a tendência é continuar a tentar dar uma segurada aí. Aqui, no nosso índice futuro, a gente está falando do outubro 12, a tendência de venda veio metendo uma cara para baixo, ou seja, já não temos mais. E estamos soltando aqui figuras de queno em cima de uma linha importantíssima. Talvez dê para a gente sacar aí. Quem quiser olhar no seu gráfico, pega os fundos do dia 25 do 7, com o fundo do dia 5 do 9. Você vai ver onde aqui está. Nós estamos sambando ali em cima da linha para não perder. O que nós tínhamos de venda lá, já encaixorrando com tendência e tudo mais, também já está perdendo. Então, mercado para dar uma emboberada, pelo menos ele vai poder desenhar para tentar subir. Vai ter essa chance. A nossa Petrozinha, meu Deus do céu, que tristeza no coração da gente, né? E mais ainda no Carnavalho, mas vamos lá. Aqui, a gente está perdendo aqui nitidamente esse negócio. Acho que 21,75 é bom número para ela, para a nossa Petrobrasinha, né? Ainda dentro de um canal de alta fabuloso. Deve dar para ver por aí um canal de alta bem legal. Mas, por enquanto, perdidinha para vir caindo, assim, feito papel, a gente nem percebe. E daqui a pouco ela faz aí esse 21,75. Essa vale, essa vale. Essa vale. Eu queria que ela tivesse para lá na faixa de 35,5 para 36. Meu número era 35 embaixo, sendo que ela podia até dar um rasgo até o 34,86. Lambeu direto, foi embora. Na verdade, ela veio fechar o gap. Fechou o gap, boa coisa, porque tomou um choque e meteu para cima. E agora nós estamos trabalhando acima da linha, acima da linha que delimitaria a altura do segundo ombro. Então, resta alguma esperança, mas, sinceramente, já se ia esvaindo. A gente precisa de ter atitudes rápidas aqui na vale. Você vai dizer, Didi, mas você não estava falando que esse negócio ia dar um dinheiro para a gente? Olha, eu estava dizendo que se um negócio vingar e se acontecesse, ainda tem uma chance, tem, se bem que eu estou começando a desanimar, eu preciso que os Estados Unidos dê um gás legal aqui na gente para carregar junto, porque senão esse negócio volta a crescer. Se a gente bambear de novo para abar essa linha aqui, eu acho que não vai ser bom, não. Agora, se ela ficar daí, se hoje meter uma barra positiva, etc e tal, principalmente, se ela conseguisse algum fechamento para cima de 36,15, é um cruzeiro e pouco para subir, né? Mas se ela conseguisse fechar por ali, já seria muito legal. A gente voltava a ter um novo percentual de crença no ombro, cabeça a ombro, que realmente, não vou mentir, não está se esvaziando. Mas eu continuo torcendo. Por quê? Porque se por acaso vingar, meu irmão vai ser uma coisa muito fácil. Enquanto isso, vamos procurando outras coisas fáceis aí. Durante o dia a gente vai falando mais. Um abraço só, pessoal. Bom dia. Um abraço. Música Tchau, tchau.